Excelência, Sr. Presidente da República de Cuba, Sr. Miguel Díaz Canel, Sra. Excelência, Sr. Ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodrigues Parilha, Distintos, Sras. e Srs., Permitam-me, em nome do Governo e do povo da República Democrática de Timor-Leste, Congratular o Sr. Presidente pela excelente forma como os S-700 de China têm sido liderados por Cuba. A nossa profunda gratidão pela generosa solidariedade e amizade com que Cuba apoiou o nosso país durante o longo período da luta pela restauração da nossa independência nacional. Excelências, Chefes do Estado e do Governo, Distintos convidados, Minhas Sras. e Minhas Sras. Constitui para mim uma enorme honra, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, representar a República Democrática de Timor-Leste, nesta cimeira que coloca tão oportunamente ênfase nas necessidades urgentes de promover uma ordem internacional justa para os Estados em desenvolvimento. Timor-Leste reconhece que os IE-77 e China, enquanto a maior organização intergovernamental de países em desenvolvimento no sistema multilateral das organizações das Nações Unidas, têm vindo a desempenhar um papel estratégico, não só na promoção dos nossos interesses coletivos, como o aumento da nossa capacidade de consulta, de negociação, respeito a importantes asuntos globales. Atribuímos igualmente grande honra ao papel do grupo no avanço e defensa dos interesses comuns dos países em desenvolvimento, especialmente através da Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, que traça um plan de acção sem precedentes das pessoas, para as pessoas e para as pessoas. Na acção específicamente colaborativa dos Estados, está crescendo um conjunto concreto de prioridades e medidas para o desenvolvimento sustentável global, através do 2030. Nos reunimos aqui num momento crucial de história, que, debido a as crises mundiais, que agravan esta situação e especialmente nos países em desenvolvimento. A guerra na Ucrânia se convirtiu em uma das maiores crises humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial, provocando uma crise alimentária e energética a nível global e levantando serias questões relativas à atual arquitetura de paz e segurança internacional. surgiram novas amenazas no orden mundial, baseadas em normas e valores democráticos, que evalúam os compromissos internacionais considerados como instrumentos claves para que o movimento sustentável se alcance na meta acordada. A crise climática surge como um dos desafios mundiais urgentes, e precisa que tenhamos planos concretos a curto prazo para evitar um colapso ecológico que amenazam nossa própria existência. Adicionalmente, a pandemia de Covid acabou com todos para o mundo e é a maior crise econômica mundial há mais de um século e profundizando, drasticamente, todo globalmente, como a pobreza e as desigualdades e asimetrias e uma franja marginal de privilegiados. Excelências, reconocemos inequívocamente uma nova paz como parte da agenda comum e um conjunto de propostas concretas para a acção inmediata relacionadas com áreas identificadas como prioridades para enfrentar os grandes desafios globales que se presentam na atualidade. Estimados e estimadas, para concluir, queremos reafirmar aqui o firme compromisso que Timor-Leste continuará com um espírito de total abertura e cooperación para a defesa do princípio da igualdade em ordem econômico social mundial, avançando em direção das aspirações estabelecidas na Agenda 2030 para Objetivos de Desarrollo Sostenível. Termino deixando palavras de condolência e solidariedade do povo de Timor-Leste para o povo de Libia e Marruecos. E apelamos a todos que consiga uma oferta de assistência para os efeitos devastadores e recentes catástrofes naturais. que os fenômenos naturais. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.